Olá pessoal, para o Mod Game na área, hoje eu estou com essa placa-mãe aqui, uma B650E das Rock, um modelinho Tai Chi, top de linha, e eu quero falar para vocês que é uma placa simplesmente fantástica, uma placa-mãe, tá? Antes da gente começar esse vídeo aqui, galerinha, deixa o seu like aí, todas as vezes que você deixa o seu like, o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e recomenda para mais pessoas, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho para todas as vezes que a gente postar vídeo e você ser notificado. Então galerinha, agora que nós começamos esse vídeo, eu quero dizer aqui para vocês, tá gente? O meu compromisso aqui é com vocês, de falar a verdade, quero dizer para vocês que o canal Gramode Gay não tem rabo preso com ninguém, não tem patrocínio, e aqui é o seguinte, se uma placa-mãe, placa de vídeo, o produto que eu apresento a vocês, se forem bom, eu vou falar, e se for ruim, a gente taca lipal nele também, tá bom? Gente, então está aqui uma placa-mãe, já a memória, só suporta a memória DDDR5, tá bom pessoal? B650E, modelo topo de linha da ASRock, tá? Tem outro modelinho muito bom também da ASRock Steel Legend, pode comprar também se você quiser, muito boa, tá galerinha? Aqui nós temos aqui, dando algumas informações aqui atrás, agora, olha só gente, outra coisa, esse modelinho aqui já é um modelo EATX, não é ATX, EATX, é um pouco maior do que ATX, tá? Olha só gente, como a ASRock caprichou na caixinha que nós temos dois velcros aqui, ó, que coisa linda galera, que coisa linda, que coisa linda, fantástica. Bora tirar aqui, vou tirar aqui agora da caixa para vocês verem, bora ver como é que tira. Com o papel eu não estou colocando a parte errada aqui pessoal, vamos botar essa caixa para cá, olha o jeito que vem gente, duas caixas, que bacana, as Rock realmente caprichou demais. Aqui galerinha, vem as outras caixinhas aqui, a outra caixinha, a anteninha do Wi-Fi, dois cabos, dois cabos SATA, manual, manualzinho aqui, tá bom? Galerinha, aqui vem um multiplicador, se você quiser precisar de mais porta USB, dois velcros, e aqui nós temos um, dois, três parafusinhos, caso você colocar seu SSD modelinho M2 na placa mãe, tá bom? Então, é isso aqui, bora lá pessoal! Aqui galerinha, olha só o tanto que essa placa é bonita gente, vou tirar aqui para vocês verem. Colocar para lá. Galerinha, olha o tanto que é linda gente, essa placa mãe aqui. Aqui eu já tirei agora aqui os enforca-gato para a gente ganhar tempo, tá bom? Galera, olha só que linda, a carenagemzinha aqui ó, a engrenagemzinha da disque gira, bora ver né? Eu não sei ainda, tá bom? Olha só a robustez dessa placa gente, olha o dissipador dela, tudinho, o soquete já é um modelo LGA, eu quero dizer para vocês gente, preto no branco, esse tipo de soquete aqui tem quem gosta e tem quem não gosta, para mim isso aqui é uma bosta, isso aqui é uma merda que a AMD fez, tá? Eu não gosto desse tipo de soquete, eu prefiro o soquete anterior, mas o anterior da AMD era bem melhor, ah para o mod, mas se quebrar o pino do processador, perdeu o processador, beleza! E se você quebrar o pino dessa placa mãe aqui, você também perde a placa mãe, então fica empatado! E vou dizer, entre você quebrar um pino de um processador e entortar o pino da placa mãe do soquete, é muito mais fácil você entortar os pinos e ter problema com a pinagem do soquete, então esse tipo de soquete aqui para mim é uma merda, tá bom pessoal? Me desculpa a expressão, mas é a verdade, eu não gostei disso, tá? Então está aqui gente, olha, para vocês verem, galerinha, essa placa mãe aqui ela suporta qualquer processador, ela tem aqui, olha, 27 fases de alimentação, alimentando essa placa mãe aqui, tá? Você pode colocar qualquer processador, o Ryzen 9000 e 50X 3D que vai tocar aí tranquilamente. Qual é a diferença dessa placa mãe para uma X670E? Para mim é porque a X670E ela tem outra entrada aqui do HDMI 3.1, tá? Do gabinete lá, da parte frontal do gabinete, tá bom? Então, bora aqui galerinha, vou tirar aqui para vocês verem, bora mostrar aqui agora. Galera, olha só aí gente, aqui nós temos pessoal, ó, a entradinha do Wi-Fi dela aqui, ó, vou entrar a entradinha aqui para você conectar a sua internet, eu tenho aqui, ó, o botãozinho da BIOS aqui nela, eu tenho um, dois, oito, 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 nove USB, tá bom? Dois USB aqui da geração já 3.2, eu tenho uma entrada de microfone e áudio aqui, outra entradinha aqui do USB tipo C, tá bom pessoal? Galerinha, show demais, show demais, tá? Ela tem aqui, galerinha, ó, para vocês verem, a entrada de HD áudio, né? Um, dois, chafã aqui, o RGB de pinagem de 4 volts, que é de 12 volts, quer dizer, tá? Pinagem de 4, eu tenho outro aqui, uma pinagem de 3 volts, né? De 5 volts, de 3 perninhas aqui, tá bom pessoal? Pessoal, endereçável, eu tenho dois USB aqui também, eu tenho uma entradazinha aqui, ó, o debangue, para você ver se está tendo alguma anomalia na placa, aí eu tenho aqui pessoal, ó, mais um chafã, outro chafã, dois chafã aqui, a entrada do painel, tem mais outro chafã aqui, tá pessoal? Aqui eu tenho, com essa placa-mãe, a entradinha aqui, ó, HDMI 3.1 do gabinete, mais outra entrada aqui para o USB tipo C do gabinete também, a alimentação de ATX aqui da placa-mãe, para você conectar a sua fonte, tá? Então nós temos aqui, ó, 27 alimentação, 27 fases alimentando essa placa, ela é conectada aqui, ó, você tem duas entradas de 8 CPU fan, da CPU, para você poder alimentar ela, tá bom pessoal, com a sua fonte, uma só dá conta, mas se você quiser colocar outra, claro que é melhor. Olha só gente, a grossura, o dissipador, a qualidade do dissipador dessa placa-mãe aqui, simplesmente galera, fantástico, eu tenho um M.2 aqui, outro M.2 aqui, tá galerinha? Olha só, para vocês verem aqui, a parte traseira dessa placa, olha o tamanho do backplate aqui, gente, simplesmente fantástico, isso evita empenar a placa-mãe, tá? Aqui, ó, eu estou vendo aqui, gente, que ela tem, ela tem aqui os thermal pads ajudando a placa, a refrigeração da placa para ela esquentar menos, então galerinha, simplesmente fantástica. Eu tenho aqui, pessoal, ó, 4 slots de memória, tá? Sendo que aqui é reforçado, que ela é blindada, tá bom gente? Isso aqui, ó, simplesmente fantástico. A ASRock não botou o adesivozinho nela aqui, porque geralmente eu tinha uma X670, você tira o adesivo, fica uns resquíciozinhos de adesivo, a ASRock tirou, né? Meteram o pau nela e ela tirou, tá? Então é isso aí, galerinha. Já é memória DDR5, então é uma placa-mãe simplesmente fantástica, uma placa-mãe topo de linha, uma placa-mãe que vai te atender. Ela tem aqui, ó, a partezinha aqui dourada, os nomezinhos aqui, B650E, tá? Então, gente, placa-mãe que simplesmente dispensa comentário. Já, já eu vou estar montando ela, eu estou aguardando o meu processador chegar e vou mostrar para vocês verem essa égua-véria dentro do gabinete. Tá bom, pessoal? Gente, qualquer coisinha, deixa nos comentários, faça perguntas, o que eu puder ajudar aqui, para nós é uma satisfação, tá bom? O cheiro no pé do cangoto de vocês e até o próximo vídeo, pessoal!